E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, Rima Slow HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então bora fazer o seguinte né rapaziada, bora lá reagir as batalhas, já vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, só bora, só bora hein rapaziada, bora, a hora que eu tô fazendo, hora demais, deixa o like. Todo mundo é amigo, onde meu mano eu não intrigo, aí você não consegue arrancar um grito, sem presença e drop ou flowzinho eu não consigo. Que que você tá falando véi, cê sabe muito bem que eu não sou disso, quando chego na batalha mostro que cê se abacalha, eu te corto com a navalha, pois assumo o compromisso, o que cê tá falando meu irmão, aí agora na batalha eu rimo assim, aí meu parceiro eu só mando suporte como se eu me inspiro em você e você se insira em mim. Que batalha é essa que geral se conhece, todo mundo se respeita e ninguém chama seus tios, essa é a batalha candestina da norte, no modelo das antigas que você nunca viu, entendeu só pra você. Pra quinta da primeira cê devia saber, que rimando contupado não tem como vencer, é melhor você chamar o Renan ou o Jardim Brasil inteiro, pra eles tentarem defender você. Só que uma coisa cê não entendeu, e agora eu vou dizer pra você, só que você sabe que é a cara de São Paulo e a cara do Jardim Brasil, ô filhote, eu garanto que não é você. Só que você sabe uma parada que eu te digo, faço no freestyle e minha rima é verdadeira, pode chamar a Paulo, pode chamar até a aldeia, se meu bonde tchau eu escarrilho, eu vou sem feira. Caralho parceiro, você tá bruxo, tá Ronaldinho, não tá gaúcho, assoprei o cartucho, pra ver se você começar aqui a destravar, sem maldade mano lá que já se acostuma. Esse daqui é uma gloquinha perrada e o outro nem precisa falar, nenhuma porra nenhuma. Nossa, olha só, mas que engraçado, cê acha que cê faz o flow no improvisado, mas eu vou mostrar como que eu deixo o meu legado, e vou mostrar como é que hoje você tá atrasado. Você falou que eu não conhecia esse estilo, é meu parceiro, eu não rebaixo meu nível, eu não conhecia esse estilo, mas eu desopilo, e hoje eu tô conhecendo no melhor estilo possível. Se apanharam pro prado que tava lá, coisa que você não viu, por isso que vai apanhar, entendeu? O moleque chegou pra te ensinar, cê morreu, alguém tem que fazer o papel de matar. Tá ligado, é desse jeito que funciona, tá ligado que minha rima é bem-vinda, cara de São Paulo era em 2022, em 2024, eu sou a cara do Corinthians. Cê é a cara do Corinthians, então tá tranquilo, você tá ligado, seu cuzão, só que hoje você vai ser rebaixado, porque o menor tá no campeonato e nessa seleção. Tá tranquilo, você pode ser até a cara do Corinthians, você que sabe a rima é linda, porque cê é a cara do Corinthians, eu sou do Jardim Brasil, eu sou a cara do Coringa. Vou continuar parando, mesmo amando hip hop, aprendi com uma queen, preciso de um pit stop, por isso eu vou mudar. Você vai perceber que eu nasci pra vencer, a Copa Pistó é pra você, você quer taças vazias. Eu quero corpos cheios, por isso nas esquinas, já vi uns corpos feios, mas tô mudando tudo, com a minha feriçeria. Eu brinco, parece um barraco, brinca todo dia. Enquanto o homem eu tô parado, eu vi corpos bonitos com melório estragado, você tô de 300, vão na competição, se separar cê morre, seu paro morre um irmão. Entende a diferença de mim para você, eu sei que a igualdade é em tudo que vai fazer, eu sei que cê não liga pra quem morre e pra quem mata, Mas chute no seu peito que essa porra é esperta, essa porra é esperta, olha que forte, essa porra aqui não é esperta, é batalha da noite. MC, cê pode parar, eu me proponho, quem foi que ensinou que folha é maior de seus sonhos. Não, você não pode parar na briga, continue lutando, continue na liga, o bate ganhou 20, o cara me inspira, ensinou que folha é o que enche minha barriga. MC, pare, respire, hoje você tem que guardar arma, não atire, perceba que a verdade é nu e crua, você é maior que a liga, é CMS, não é bola, esquina suja. E eu concordo com você, mas que a gente não para aí, cê sabe porquê, porque a gente é preto e veio de favela, se nós parar na pista o mundo atropela. O mundo atropela, só vem atropelar, porque eu tô disposto a vir ressuscitar, é que é o embate da noite e eles mandam o flow, mas no começo do ano, fala, quem que dominou? Eu, você, da Redo, Furi, Big Mark, JP, George Mark, e os tetos pra aparecer, eu gosto de renascer, mas eu cansei de morrer. Só que ele usa a mente, ele acha que da frente é extraordinário, otário, eu penso com os meus punhos, afinal esse é o começo de todo revolucionário. A gente tem que pensar com luta e resistência, com sapiência, eu vim de São Paulo, ele é o crânio, se acha pelo crânio, quero ver o que vai fazer depois que eu esmagá-lo. Vou pensar em fazer outro, ou transfiro a minha mente pra outro corpo, sem maldade, camarada, cê é um infeliz, e sem inteligência, cadê o seu plano? Diz o que que ia dar, eu tenho dialeto, cê vai naufragar, eu mantenho meu papo reto, cê é o Rafael, eu me olhei no espelho, a arma dele é um garta, eu uso ela no cabelo. Só que tê uma arma é um bastão, e eu vou na pé, combina com a cara de pau do jeito que tu é. É, é brincadeira, eu vou além, meu plano é sair do soco, seu adversário aguenta tudo bem. Ah, mas você não fez um plano, porque dentro disso daqui você ficou no engano, sem maldade você ficou na sala inventação, você e sua força não é nada sem o seu serval. Sem maldade, sabe que extravasa, ele atrás do computador falando, vai lá bate nele Rafa, é por isso que essa é a verdade, a imagem é em semelhança de um covarde. Cada vez, cada vez, isso aí de novo, a cidade é esse cara, Babão Alvo, sem maldade que não sobretare, eu tô no plano, você é um raivão, ainda responde vai. Sem maldade, sabe que é um sequela, você no computador não é bela, até porque você ramela, ele fechando a janela do computador e eu jogando o inimigo por ela. Inimigo pela janela, mas calma porque rima no você que é um sequela, a batalha da morte, sua postura tá morta, porque ficou presa aqui e eu que abri a comporta. Bate palma minha família. Cê tá ligado, nós não decora, nós não era o corredor, quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo, agora vai se fuder, eu tô na sua frente, aí vai fazer o quê? Eu sou corredor, ele é uma piada, eu vou sair correndo da merda da sua decorada. Não tô de reino, 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 não tô de reino. Vem, vem, rima de três, dois, um, ele não rimou, só travou, falou da merda morada, mas eu passo tudo de improviso e joga a rima na sua cara. O Pedro tem que rima e brasa, em chamo el busco seu filho, leva ele pra casa. Não tô te respeitando, Shabuel, você é foda, moleque Eu te amo, chamar o Shabuel, que ele vem te bater Shabuel, Chloe, não quis, nem melhor do que você Então pode, país curto, agora ele quer me falar do nome dos outros Eu prefiro o Chloe, que eu vou te dizer O praga é preto, quebrada, não playboy igual você De novo, de novo Mas eu tenho coragem, você não tá vendo que você tá perdendo E é bonito que salva a filha Calma, calma, calma Três, dois, um Primeiro ele cita os outros, depois eu que sou a ocursão Primeiro você é um esforço e não exerce sua função Falou até do meu erro, no meu erro hoje eu peço o peito E o que atira no irmão é atirar sua pedra e foda em sua mão Não, eu não escondo a mão, eu tô botando a cara aqui no palco Porque ele é um vacilão, nessa vida você não desalto Sabe por que respeito o Shabuel do improvisado Eu só respeito o preto, ele fala que é o sabota de delineado É, pode pra rapaz Ele nem passa delineado, a namorada dele não faz Ele fala até que o Shabuel, é por isso que você é um chacota Shabuel com sire na cabeça, o autor da sua derrota Bate palma pra Mãe da Norte, hein? Tá ligado? Eu sou o Maia da Norte, posso ser da Leste, dos quatro cantos da cidade Porque eu faço essa porra por mim Eu faço isso por da família, por minha verdade Eu quero colocar comida na minha geladeira Enquanto uns caras aqui tão pra falar merda Mas a vida mesmo é sempre assim Uns carrega cruz, outros joga pedra Se você tá achando que você é o melhor de algum lugar Na minha frente, meu truta, você tá cego Você pode ter um talento muito grande Mas pelo que eu tô vendo, não é maior do que seu ego Você quer falar que eu tô com Judas, o Daria O que eu vou fazer com você é judiação Logo você que seu melhor amigo é o Krauk Enquanto eu tô andando com o Jandil, com o Dação Nossa, olha o papo do cara Falou que o amigo dele é o Jandil, com a fundação Você tá muita cota sem rimar E mesmo assim você só quer ganhar distorcendo com apelação E daí que meu amigo é Krauk E que seu amigo é o Jandil, com a fundação Perdão pelo esses cara que soa pela na economização Barça, você quer falar das amizades Só que nessa fita, truta, cê toma rodo Você quer falar de amizade Jesus andava com sujo e prostituta Ele perdoava todos Perdoava todos, não Já disse que ele perdoava apenas aquele que se arrepende Mano, tá ligado que na minha frente, truta Agora com certeza cê se rende Você tá falando que vai pôr o seu joelho no chão Mano, tá ligado pra mim, você é um vacilão Pergunta pra Deus por que você não leva polinha Quem sabe semana que vem ela tá na sua mão Ela tá na minha mão, demorou Ela tava na minha mão e isso faz uns meses Eu faço todo dia a minha oração Por isso que essa folhinha eu já ganhei 18 vezes Entendeu? Sobe a sua rita Por isso que agora eu vou te matar Pedro, rapaz, ele não sabe o que fala Ele não sabe o que rima Ele só sabe julgar Mas se fosse no meu tempo Você e todos seus amigos eram fregueses Mano, com certeza essa folhinha eu ganhava numa 18 edição Que cê deve ter demorado uns 18 meses Mas vou te falar uma caminhada Meu truta, você não me dá nenhum calo na mão Se você é o melhor daqui Prazer, eu sou o melhor de São Paulo Barras e barras e barras Cê pensa que o meu se estalha é o madito Quando eu parei você era o Murica Mas quando eu voltei o puto de Paris não tem Mas entende, moleque Tá no slick ou tá nesse trap Não fosse não arrumar nada comigo Eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck Só que calma que o Breno nos cobra Você é o João Pedro Treck ou Triki Só que eu não importa porque eu faço minha manobra Você falou mano, até que eu mudei Sabe que o Jaguim agora sempre eu freguês Parou de batalhar e eu continuei É pra fazer tudo aquilo que você não fez O que eu não fiz? Levanta Guarulhos, levanta os amigos Levanta minha game TBDA, ITF, MS Eu tenho tudo aquilo que você não tem Meu Deus do céu O que eu não fiz? O que eu não fiz? Sabe porque os freestyle e eu os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu sim inspirei o Breno E o Breno se tirou o Jota Quando chegou e quando não tinha um rival Quando entrou com as batalhas de dupla A gente se trombava Quando trombava até no individual O que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim Você tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita Ainda acredito em mim E essa é a nossa semelhança Eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculacho Eu sou um navio Eu não exclui ser anca Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o Jota B Contra o Breno Zé Barras e Barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé O que que é da Nestlé? Ou é um jogo tipo Gário com Canu Cano Eu sou Mário, Tronca não Eu preferi ser o Will e o Opa O que é que o modelo vai pra mim ser idiota No primeiro verso falou que ele faz manobra Joias e joias eu trouxe a manobra Cê trouxe a manobra é a do infinito Só que eu vou fazendo essa rima não traia Então cê é o Thanos que tá portando joya Lembra que pra quem cê perdeu? Eu tô portando chiaia Cê vai ter que sacar camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou um entulho Muito da hora fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Realmente isso é tipo um quiz Só que desse quiz ninguém te perguntou Só que realmente sua vida é puro quiz Esse quiz de leite, o David te matou David e seu time já tava até feliz E aí você veio e me desafiou Me desafiar e vou dar uma fita pro juiz Porque significa que o jogo acabou Tá afobado Não acabou o tempo O jogo é jogado Até porque irmão cê tá metendo louco Olha bem pro resultado Começando a virar o jogo Então cuidado irmão Eu penso avante Me desculpa Filho do cante Tá sendo arrocante Até porque irmão Essa habilidade O seu apito ela determina a minha qualidade Você é um vacilão Eu sei que o jogo não acabou não Isso é tipo o canto do mundo cuzão Mbappé ficando feliz Até o México acabar com a prorrogação E esse é o proceder Você que tá sendo arrogante Pelo histórico O Mbappé tá sendo você Até porque irmão Eu sou mexido no grafite Porque você tá com muito ego E fudendo com o teu time Eu tô fudendo com o meu time Calma, calma, calma Seu verso não foi sublime Eu sou Mbappé Pode ir pra Porque quando eu tô inspirado É difícil de pegar É improvisada, né? É difícil de pegar Porque você é criança mimada Até porque é o hip hop E vai bapê Quando ele tá sozinho O jogo ele não resolve Eu sou uma criança mimada Que desde menor tá fazendo improvisada Não dando sou criança mimada Eu invito Eu quero profil Não precisa me dar Eu te conquisto Que bagulho louco Como você conquista? Aqui pujando o jogo? Até porque irmão É a sua cultura Igual que você fez Que você fojou Uma organização por causa De um erro de prefeitura Aonde existe os peixe abissal Então hoje eu vou levar o cano dos dois Se voltar ao manguezal O seu QKR era o monstro Que ele não é da capital Então hoje vocês conhecem O sétimo pecado litoral Sétimo pecado litoral Me fala qual que é Eu acho que é a gula do freestyle Ok Por isso que quando eu pego o microfone Eu te garanto Que eu faço essa porra no seu baile Por isso que cê tá apanhando Não tá entendendo Que eu te faço de capacho Eu já entendi que você veio da baixada Deve ser por isso que o nível é tão baixo Porra Pekong Então você tá ligado mano É por isso que eu sou insano Essa aqui é a sessão O que você tá chamando de gula Sem pão na mesa Eu chamo de exposição Então você tá ligado Agora mesmo que eu proceder É na baixada Nível tão baixo Nossa é tão alta Essa rima clichê O que cê chama de gula Sem pão na mesa Eu chamo de disposição O que eu chamo lá em casa De mesa varta Eu chamo de superação Tá entendendo O seu peixe abissão Cê vai virar o moço Vem vindo Toda semana Não tô entendendo Porque não é inteligente Nossa tem piranha Aqui em cima desse palco Tem um tuto e um traíra Que eu tô vendo na minha frente Por isso que agora Eu vou te bater Nessa rima você vai ter que engolir É o velho ditado Quem nasceu Pra ser manucu Nunca vai rimar igual o manucuri Mas Agora que eu te falo na moral O manucu Veio antes do manucuri E antes do manucu Só veio o manuclau Ei! Então tá ligado Esse que é o babo É por isso que a vida é louca Você me respeita Que eu tenho caminhada Se você não conhece Carroco fecha a boca Mas Sua rima é uma piada Você rimando é uma presepada Tem falado que você tá rimando com a piranha O mic na minha mão Virar um peixe de espada E agora eu te mato Fiquei auto no microfone Sem os envios da bachada Você não arruma nada Se só rima com um tubarão no fone Como o putão Eu também quase ria pê Eles vão me enxergar Mas as vezes não vão me ver Por isso que agora Você me escutou Não sou pequeno em yoga Eu sou maior do que você Pensa que eu sou Cê tá de brincadeira Eu sou Saturno Cê é putão Pensei que cê era uma poeira Ela fala de putão Vai perder nesse frio Putão não é planeta E ela não é MC Realmente eu sou atleta Realmente eu sou MC Eu sou uma artista completa Essa aqui é a vida E essa em regressa Levantou a poeira Terri Vete fez sucesso Terri Vete fez sucesso Terri Vete fez sucesso Terri Vete fez sucesso Terri Vete Terri Vete Eu te chamo de Cláudia Leite Eu invente o Fangalo Ela tá nessa guerra Você quer ser baiano Eu te convido pra minha terra Eu vou voltar sem tênis Eu vou voltar sem tênis Pra mim você é mulher Pra mim não tem problema Eu curto tênis Eu curto tênis no pé Chamei o Salvador E ele se opõe Salvador MC Yoga Cê perde pra qualquer um dos dois Ai Derrope meu parceiro Mano por isso eu resisto Quem você acha que eu sou Pra comparar com a força de Cristo Ei parceiro Cê tá pampando Você é da uma entidade Você é só um fero humano Eu sou um mero humano Isso me é ruim Imagem é a semelhança Cristo é igualzinho a mim Eu sou igual a ele E agora sempre caiu Salvador Cê perdeu Pede ajuda pro senhor Pum Pra te quebrar é fácil sim Quero ver se você pode rimar sim Você é o cachorro caramelo Contra você ou num amarelo Tem vários da onde eu vim Você é só mais um andando por essas ruas Cê tem que entender que Mano você não é sujeito homem Na minha frente vai morrer de home Você é o Raul Quer ganhar faz um clone Eu não preciso fazer um clone Simples mano Simplesmente eu tô fazendo o meu nome Desse ano mano eu não sei qual é que é Eu tô afim de matar fome Mas você pegou uma visão Agora eu quero que parceiro cê tome Vê lá no meio dos orifícios Eu não sou sábio É porque eu tô de longe que é mais fácil De longe meu parceiro Sem ter mira é mais difícil Sem ter mira é mais difícil Sem ter mira é mais difícil Isso é verdade Você é um cuzão Você vai morrer no caldeirão É sniper quer me matar Primeiro passo Prende a respiração Sabe por que que eu vou te matar? E na sua frente eu tô pra te ensinar Se você é um sniper Tem que prender a sua respiração Mas se é contra o barreto É respirar não vai voltar Não tem problema eu prender a respiração É o Raul É o magrão Caramelo da alcateia Pega a visão parceira Usa a mente pra matar Sem a respiração eu faço a apneia Nessa aí se cê não entende Tá de boa pai Porque abaixo de 10 Eu vou fazendo o que eu posso Abaixo dos meus pés Só seus ossos Mano sobre nós Nada mais cê só meus sócios Vai morrer na reta Contra o barreto A rima sendo arquiteta Você tá falando que você tá na alcateia O barreto é o alfa da porra Você sou um beta Você é um otário Sabe por que rima por salário? Na minha frente perdeu o horário Nessa porra mano eu sou um beta Você é um peixe no aquário Pra mim você é idiota Não passa de um boroca Mano eu sou o alfa da favela Se eu fosse um beta mano Tava dando bota E mesmo assim cê vem à volta Fica tranquilo que cê é bico No final das contas eu chego junto e identifico Vim pra te amassar Porque a rima é minha vida Fraco pra carai Vai beta tomando bica Eu não era Raul Fraco pra carai Cadê seu conceito? Cadê seu respeito? Antes você é um sniper Agora eu sou o bico Bico do fuzil que tá tirando no seu peito Máximo respeito Zona Sul Isso é da hora Sei que você improvisa Só que o barreto ele não é Itacoa e não é Guarulhos Eu nem sei de onde eu moro Perde o pormenor da divisa Se cê não sabe onde cê mora Tá perdido Então fica bem ciente Que eu vim pra te avisar Que cê não manja Não adianta nada ter fuzil Ou apontar o bico Se a ponta desse bico For laranja Pagação demais Sem ter munição Você vacilão Achou que era bom Na linha de frente Morreu com o fuzil na mão O trio que gosta de encaixar no beat É passageiro Porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo Arrombado Por isso que o Julio Camp Nunca vai ser manubral E o que? Eu pergunto o porquê O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow Play encaixada Fala wow Mas essa porra desse flow Nem é difícil de fazer Você tá vendo? Como que acontece? Por isso que o Big Mike Sempre vai passar a maior ideia O problema de vozes Que cê não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia Onomatopeia que é o Aaaaah Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rimo Eu pego o microfone E ela eco Uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continue em assim Encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo Desses três otários no enterro É Realmente esses caras Eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas é difícil Batalha com MC Que só grita E não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Então A-E-I-O-U 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 Breno, JP e Vic e Viço mesmo Vai tomar no cu Mas a rima foi uma bosta Cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Bandilari não te resta Nego não me testa Eu invado o CPC Heroes, Heroes, Heroes Mano Brau Nunca vai se ele põe um pitmato Heroes, Heroes, Heroes Por ir falar de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho aqui em campo Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o Thrill do Flow A gente já ganhou do Thrill do Black Panther Fica calma aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O Lumpump não é o Mano Brau E o Pato que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Desenvolver Que grita Ah que grita É que vai matar Sai Cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Vai derrama Vestir de freq Agora é Agora é Vestir Lembra o nome do cara É JP Caraca Quem tá redonde? Não sei se tem mais Mas cê vai aponhar Ou você vai aprender O nome do Thrill é Breno, Zick, Vi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é super 11 Ganhamos Hoje é o Super 3 É a maior satisfação Vou mostrar como vocês Concentração Vou mostrar que eu tô disposto Com gosto e disposição Vou mostrar que eu não sou posto É tipo um poço Abastecimento Eu trouxe o sentimento Eu trouxe coração Nego Sabe que eu faço rima Eu faço drift na frente É tipo trailer swift na sua mente Um hit te fica A rima te edifica E eu sou tipo a licença Ou seja Um ego caldeirão Cê tá entendendo É tipo isso É o compromisso Que eu trouxe A rima você ouve Não é doce Por isso Minha rima é tipo rica Porque ela petrifica Não é sua mente É a sua visão Nego É a minha visão Eu faço de improvisação No enredo Nego Cê não entendeu Que eu faço a punchline Eu não tô pego Esse daqui que é o detalhe Eu sou the creator Por isso cê é Tyler Ou Tyler Ou Painter Cê sabe o que eu lembro Cê sabe o que eu lembro Cê quer bumbap Eu vim disso Cê não lembra não Mas quem não lembra É quem tá lá dentro Que não vem assistir Nós fazer o caldeirão Eles falam que o Prenus é o tal do Detroit Que faz o flow Mas antes de ser o brisado Eu tas fita Quando eu nem me identificava Hoje que eu faço isso Quem prende você no chão Sou eu nego Não tava parado Mas nunca vai tá moscando Nós sempre tá voltando Num caiu do penhasco Meu mano pra mim rimando Você é só um fiasco Eu te alimentava essas mentes Muito antes do seu churrasco De barbatana como você tá me falando Não importa Fude Guarulhos ao Osasco Posso ir aqui dessa porra até a sua Pra mandar cê tomar no cu E vir me tornar seu carrasco Ai Cê não é meu carrasco Aprendi Jota comigo Cê não compete parceiro Enquanto eu tiver dentro do bagulho Eu não paro Eu sou jogador pra caralho Pra mim cê é só um carpete Cê não é tudo isso E eu já piso na sua cara Meu parceiro aqui tem rima riveria Cê tá falando que alimenta a mente Dos mano e das mina É por isso que eles sofrem de anemia Não Eles não sofrem de anemia Hoje em dia tão sofrendo de diabetes Porque minha rima é doce como açúcar Fatiga igual bazuca Por isso que ela te compromete Cê tá entendendo? Eu mando bem Que nas antigas Era carpete Hoje eu tô calmo Eu sou carpe diem Então carpe diem Faz um oponopono Que quando eu tiver chegando aqui Cê tá achando Que é o zika da quebrada Mano eu vim tomar seu trono Cê não arruma nada Não tem problema pra mim Porque eu vi que contra mim Cê não compete Cê vai fazendo o que você quiser Cê pode fazer tudo o que cê pensa mano Cê só não faz rap Posso fazer um carpe diem Um bolopono Pode ir pra Vou matar Posso fazer até um feng chui Porque eu já tava aqui Antes desse cinema Que tepa Então vai pra lá E aí cusão Eu faço a rima mais esfera E tá com sua galera Ficou sério, cara É expressão mas não é expressão numérica Não é expressão numérica Da hora de verdade Eu vi que cê falou francês Meu parceiro me envolveu Só que eu não tô entendendo Esse linguajá é de outras terra Esse bagulho nunca me pertenceu Então tô tranquilo de verdade Mostro pra você quem é freestyle Lá da zona sul, meu verso é brasileiro Se cê quer ir em estrangeiro, eu mando ir japonês A toma no seu cu É por isso que eu vou na rebota Tá ligado? Faço rima Colo sozinho, não preciso de escolta Você pode falar que cê é japonês Mas vai tomar de vez, então toma essa resposta Ele é japonês, vai tomar no cu Só que eu sou indígena, vou tomar no cu de volta Só que nessa aí cê tá tirando Aí meu parceiro, cê acha que cê é indígena Enquanto você tá índio, meu parceiro Nós tá voltando Só que não tem problema O bagulho é louco, é na minha vez O Apolo tá aí dentro de casa e pergunta pra ele O que eu faço com os japonês Antes de qualquer coisa Parceiro, eu te amo Entendo que você já me viu chorando Sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei Então vai ser uma honra voltar pra você Que eu me superei Muito bom, meu que cê se superou É isso mesmo, desde o momento O clã me respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal E o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você Então você vai me poder chorar E sendo meu parceiro depois cê vai me ajudar Um dia quem chora, cê nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando, tá girando faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando, não seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha meu mundo tá capotando Nem tava Agora caputou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano Eu prefiro o de outro humano Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faço a dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seu corre Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre É isso rapaziada, a última batalha que te reagiu Que foi Prado vs Croix Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui Reagindo a várias batalhas junto com vocês Se inscreva no canal, ative o sininho Rima sua logada aqui, tamo junto, é nóis Todo dia vídeo novo aqui, tudo legendário